Ô Zezé, Luciano, tudo bem? Onde estão? Poxa, que bom que vocês vieram. Boa, obrigado. Vocês são faminhas de bola mesmo. Vem com churro. A gente tá esperando. A gente não liberou, não, 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 não tem jeito. Nem a chuva atrapalhou. Não, não atrapalha. Não, mas você sabe como é que tá a canadinha aqui? Tá boa. A minha? E você, fez bastante ginástica? Já te esquisse, né? Não sabe ainda não. Luciano joga bem ou não? Jogo nada. Nada? Jogo pedra nos outros. Luciano é muito bom, mas pro time adversário. Então ele joga no teu time. Isso. É, dupla é dupla. Aliás, é o nosso. É o nosso hoje contra o seu. Eu vim aqui hoje pra... Ah, é? Jogar contra? E eu trouxe uma cambada de mamãe comigo que você nem imagina. O time é bom? Não, até o Marcelo vai jogar com nós hoje. Não, eu coloquei o Tato, o Neto do meu lado, pode ser? Pô, você ter prestígio é o do Carlos, né? O Marcelo Costa vai jogar pra nós também. Ah, é? Não, ele joga pra você. A coisa que a gente arrumou foi aquela cambada lá do escritório. O Franco, o Carlos. Não, eu vou pensar só o Romero vai jogar pra nós também, o Osninho. É o equilíbrio, né? Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado a você pela recepção, por aceitar mais uma vez nós aqui, né? Que isso. Toda semana tá virando já. Já tá virando, já tá virando, tem que bater a... Você não trouxe o mala não, né? O Ghost. Tá aí. O Ghost é fantasma, tá em todo lugar, né? Vamos chegar aqui então? A gente se prepara, depois a gente vai jogar bola, tá bom? Por que você não usa a camisa de... De titãos em Chonot? Não, fazer o comercial da minha dupla, né, Vinci? Não é só a camisa, é a calça também. Vai jogar na zaga agora, né? Põe na pala agora. Essa aí, meu? Essa pés, hein, Marcelo? Essa pés. Essa pés, hein? Quer ver você não ficar uma brincadeira? Essa aqui é a do... Rapaz, rapaz. Olha, olha. Você sabe quanto até mil? Não, isso aí eu vou querer ir no campo, hein? Sabe quanto até mil? Tá aí no campo, vai. Vai pra tempo. Conta aí. Pois é, gente, mesmo com essa chuva toda, nós vamos jogar aquele futebol prometido. E a cerveja tá valendo. Valendo a cerveja, né? É claro. Vamos ver quem ganha? Aliás, a compensação depois do jogo, né? Tá legal. Vem comigo. 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 Isso aqui é lance aberto? O Zezé, Luciano, hoje eu tenho um enorme prazer em recebê-los aqui na minha casa E participar desse especial, nós, eu juntamente com o meu maninho, já tivemos o privilégio de fazer tantos especiais na televisão Mas hoje é uma coisa mais especial ainda, porque eu estou recebendo vocês aqui em casa A gente vai cantar alguma coisa, especialmente por ser um especial sertanejo E o Marcelo Costa que vai pagar a despesa A gente vai pegar a canela dele, ainda viando pra quebrar a canela O que eu vou pagar, o que eu vou pagar, o que eu vou pagar O que eu vou pagar, o que eu vou pagar O que eu vou pagar é o Franco, é o Franco O Zé Homero falou que colabora Conta pra gente como é que foi a história da sanfona do Zezé Ele encomendou essa sanfona com um amigo da gente pra trazer pra ele Durante um mês, e o rapaz trouxe a sanfona e ficou escondendo dele durante um mês Ele ligava pro cara e falava, cadê minha sanfona? Ah, não achei, ainda não encontrei a sanfona ainda E a sanfona tava guardada lá em casa, que eu comprei pra dar de presente pra ele Ficou um mês guardada pra me entregar pra ele no dia do aniversário Vamos lá Eu tô lá então E quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus por destino no meu coração Lá com meu cerveja eu quero voltar Ver a madrugada, o outro passará Fazendo alvorada, começo a cantar Com satisfação, ela vem mudando Por cada estrada, não sai a galopar E vou escutando E agora, saudadinha essa? É saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Vai dizer que não é E agora? É o trio mais famoso E agora? Minha mãezinha Vamos pra minha mãezinha A minha mãezinha Já telegrafei Eu já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Quem me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambo piando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A velva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer O Marcelo Costa Pode chororô, né? Pode chororô Aqui pra completar Essa aí Ele veio o programa de casa Ele não vai curtir Bom, gente Eu tô achando que tá na...